Hoje é sexta-feira, dia de saber o que tem de bom no nosso estado. E eu cheguei agora para contar pra vocês aí de casa qual é a boa do final de semana. A sexta-feira começa com o sertanejo apaixonado da dupla que tomou conta de todo o Brasil, Henrique e Juliano. Os meninos se apresentam na Arena Castelão em Castelo a partir das nove da noite. A Casa de Shows Telema, em Vitória, promove o evento Uma Noite para Raul, a partir das sete da noite, com o disco de Raul Seixas tocando na vitrola. E no sábado é a vez da festa Eva Sunset, no embrasado em Vitória. Os meninos da banda Eva vão agitar à noite, a partir das sete horas. Seja bem-vinda, fique à vontade, multiplique a paixão, quando o amor é de verdade, entrega o coração. Final de semana, na casa de praia. Mais tarde, a banda trilha agita à noite no vitrine Music Bar em Vila Velha. A agitação por lá começa a partir das nove da noite. E a dica de filme dessa semana é o lançamento Detetives do Prédio Azul, o Mistério Italiano. A minha intuição me diz que nós estamos diante de um caso 100% bruxo. Durante a maior feira de bruxos do mundo, três amigos viajam até a Itália para investigar o sumiço de uma feiticeira que foi sequestrada por dois bruxos. Mais uma missão dos imbatíveis. Invencíveis. E agora, internacionais. Detetives do Prédio Azul. Ou melhor, Detetive de la Construzione. A agenda tá aí, é só escolher a melhor programação para curtir bastante o seu final de semana. Eu conto também com a sua sugestão no nosso e-mail rondagerals.com. Agora eu volto na semana que vem para mostrar para vocês qual é a boa do final de semana. Até lá!